Bom, vamos para a próxima, galera, atualização do Minecraft na versão 1.15 Que está aqui pra vocês, eu vou mostrar o que seria, supostamente, a versão 1.15 Como seria a nova atualização no combate, galera O combate do Minecraft na 1.15 vai ser mais realista E eu tô aqui com uma coisa que vai, digamos que, mostrar como seria essa 1.15 Que eu vou mostrar pra vocês agora E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui, galera Em um vídeo muito especial do que seria o Minecraft 1.15, galera Sim, Minecraft 1.14 recém foi lançado Mas eu estou trazendo já o que, supostamente, seria o Minecraft 1.15 Porque já existe rumores Eu já falei pra vocês sobre isso no vídeo anterior, galera Onde que eu falei sobre a Campfire, né Que é este item, que não tá nessa versão, porque eu tô na versão 1.8.9, não sei porquê Mas, na verdade, eu sei porque aqui tem alguns mods que eu quero mostrar pra vocês Mas, enfim, galera Eu também perguntei pra vocês na aba Comunidade Eu tô usando... Eita, arrotinho Eu tô usando bastante a aba Comunidade aqui do YouTube Então fica de olho aqui no YouTube onde que eu converso com vocês Se vocês querem mais um contato direto, tá aí o meu Instagram na descrição do vídeo Mas, enfim, vamos lá para a primeira as minhas impressões Galera, o que eu acho que vai rolar E depois eu leio aqui os comentários E eu julgo com vocês o que eu acho que vai ser E o que eu acho que não vai ter no Minecraft 1.15 Então vamos lá para a primeira coisa que eu acho que vai ser atualizada, galera No Minecraft 1.15 vai ser finalmente o céu Finalmente eu digo que, tipo, pra mim, né Seria bom E é o céu do Minecraft Eu acho que, particularmente, o céu do Minecraft Que é dessa forma aqui, ó, galera Deixa eu... deixa eu dar um done aqui E olha isso Ainda demora pra carregar pra caramba, né Olha... olha como o céu é Olha... o céu é... é realmente muito feio Ele não é bonito, sabe? E olhe lá Se... se tiver umas... umas... Olha só o céu do Minecraft, sabe? Eu, particularmente, acho que ele poderia já mudar Pra essa textura que eu tenho aqui Até porque essa textura é realmente muito linda E faz com que o Minecraft fique mais bonito ainda, galera Então, particularmente, eu acho que o Minecraft 1.15 Deveria atualizar, galera, o céu Mano, o céu... imagina tu jogar o Minecraft com esse céu Vai dizer, já não é bonito em vídeo? Imagina tu jogar com isso daqui Com esse céu lindo Dentro do Minecraft Até o sol pode continuar quadrado Ah, mas isso do que o Minecraft não é pra ser real Não é pra ter nuvens reais Mas vai dizer que não tá mais bonito Tu diz que o meu vídeo não tá mais bonito Do que o meu Minecraft normal seria? Eu, particularmente, acho isso Bom, enfim Outra coisa que eu acho que vai ser atualizada Que eu até já falei em um vídeo, galera É as cavernas, galera, do Minecraft Que eu acho que vão ser atualizadas Eu... somente eu não Nossa, meu vídeo tá travando pra caramba, galera Se tiver dando algum problema Pera aí, na verdade já vou resolver Pronto, galera, eu vou ver se já resolveu Se der uma travadinha, me desculpa Mas, enfim, como eu estava falando pra vocês... Oi, tudo bem? Estava falando pra vocês, galera Particularmente, eu acho que na próxima versão Há rumores de que vai ser atualizado finalmente As cavernas dentro do jogo do Minecraft E que eu acho que vai ser uma das coisas Que vai agregar demais no Minecraft, galera Porque, literalmente, a gente passa muito tempo dentro de caverna A gente passa muito tempo minerando pra caramba E minerar nessas cavernas Onde que a gente já conhece tudo Sabe? Olha isso Deixa eu dar um barra effect aqui Estuquezinhos NightVision99255 E true Pronto Olha essas cavernas Ah, mas estuques das cavernas do Minecraft são legais São São Ok Temos ravinas Temos algumas poças de água e tudo mais Temos bastante lava depois que a gente vai pra camada 12 e tudo mais Mas, galera Vamos lá Particularmente, eu andando nessas ravinas desse jeito aqui Sem ter muita coisa Sem ter muitos blocos decorativos Eu gosto de decoração Sabe? Então, eu particularmente, eu acho que deveria ter essa atualização Já existe rumores de que vai acontecer isso De que vai atualizar pra gente As cavernas do Minecraft Então, eu acho que isso daí vai ser incrível Mas, incrível mesmo Eu não tô nem zoando Eu vou adorar se o Minecraft atualizar as cavernas, galera Principalmente as entradas delas, né? Vamos supor Vamos ver se a gente encontra alguma caverna por aqui Aqui, ó Por exemplo, essa caverna aqui, galera Na atualização poderia estar muito melhor Algumas spikes, sabe? Algumas coisas diferentes, sabe? Blocos diferentes Não só essa pedra lisa aqui Eu acho que o Minecraft ainda pode fazer muita coisa dentro do Minecraft Que eu acho que iria ficar incrível Bom, vamos para a próxima, galera Atualização do Minecraft na versão 1.15 Que está aqui pra vocês Eu vou mostrar o que seria, supostamente, a versão 1.15 Como seria a nova atualização no combate, galera O combate do Minecraft na 1.15 Vai ser mais realista E eu tô aqui com uma coisa que vai Digamos que mostrar como seria essa 1.15 Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é este pequeno mod aqui Provavelmente vocês já conheciam Ok? Provavelmente vocês já conheciam dentro do Minecraft Eu acho muito difícil Vocês que jogam em PvP Não conhecer Ok? Não conhecer essa Esse mod aqui Porque ele realmente É um mod muito bem conhecido Então vamos lá Deixa eu dar um barra game mod Zero aqui E pronto, galera É este mod aqui Onde aparecem todos os stats Mas não é só isso Eu não falo que vai acontecer isso no YouTube No YouTube não No Minecraft Que vai aparecer os status O quanto de armadura tu tem aqui E tudo mais E não é isso que eu quero mostrar Mas em si As coisas que vão mudar Dentro delas Como se fosse o combate Galera Todo mundo já sabe Que existe um cooldown Dentro do Minecraft Isso provavelmente não vai mudar Mas agora eu tô achando Que as armas e armaduras Vão ter pesos, galera Pesos, sim Vamos supor Todo mundo sabe Que ouro é muito Mas muito mais pesado Do que diamante E do que um ferro, galera Ouro é extremamente pesado Galera Então Pra tu carregar Uma espada de ouro Você iria demorar Mais um cooldown Do que o normal Pra subir a tua espada Ou até mesmo Você iria ter um slow No seu Minecraft Eu acho que essa parada De slow Eu acho que eu posso Até tirar Porque iria ficar Realmente muito 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 OP Isso daí De tu ficar meio lerdo Só porque Tu tá usando Um tipo de armadura Mas eu acho que A duração A durabilidade Das armaduras Vão mudar Tô achando isso Demais Justamente por causa Dos novos blocos Do Minecraft Também acho Que possivelmente Vão adicionar Finalmente Galera A armadura de Chine Como eu já falei Em um vídeo Antepassado Antepassado não Acho que no penúltimo vídeo Onde que eu falei Que possivelmente O pessoal vai adicionar Um craft Pra armadura de Chine Mas agora galera Depois disso daqui Meu Deus do céu Eu vou mostrar galera As coisas que o pessoal Provavelmente Curte Não Quer ver atualizado No Minecraft Aqui na minha aba Comunidade Eu perguntei pra eles O que eles gostariam De ver No Minecraft 1.15 Ou o que eles acham Que vai ser Bom Vamos lá pro primeiro Que é o João Victor Ele falou O céu Deveria ter uma atualização Galera Justamente O que eu acabei de falar Eu acho realmente Que o céu Deveria ter uma atualização Galera Seja lá com pássaros Ou seja até com Coisas no ar Acho que coisas no ar Não Ficaria muito feio Mas Uma atualizada na textura Eu acho que seria legal Bom Outra coisa que A Alicia de Carvalho Falou Acho que vão colocar Um novo bioma Um no mob E uma nova dimensão What? Um mob E uma nova dimensão Eu acho meio difícil Uma nova dimensão No Minecraft 1.15 Seria um passo Muito grande Muito grande Maior do que a própria perna Então eu acho que Eles não irem fazer isso De uma nova dimensão Agora Logo depois dessa Super atualização Da 1.14 Provavelmente Não Provavelmente Não Ok? Bom Vamos para a próxima E deixa eu ver Aqui o Agnaldo Falou Justamente o que eu falei Galera O Agnaldo Caetano Acho que A próxima atualização Vai ser Nas cavernas Ó Outra coisa Que eu gostaria De ser É um membro Da Redstone Game Outra coisa Estou que se você gostaria De ser um membro Da Redstone Game Gostaria Adoro os vídeos Do pessoal mesmo Mas enfim Vamos lá para o próximo Que é a O Night Games Ele falou uma coisa Que realmente Muito importante Dentro do Minecraft E sobre A sobrevivência E sobre O combate Vai ser a atualização De sobrevivência No qual O combate irá mudar E iremos sobreviver Ao mundo De novos Mobs Cavernas Mais realistas E biomas Do Nether E combate Será Mais realista Eu não entendi Esse bioma no Nether Mas Bioma do Nether Eu acho que ela quis dizer Bioma no Nether Porque tipo Não iria fazer sentido Ter um bioma Do Nether No nosso Overworld A não ser que Tenha um portal Do 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 Deente lá Eu acho que seria Muito legal Caraca Acho que seria Muito viável Ter tipo Um Vamos supor Uma Olha só Vamos supor Isso daqui galera Isso daqui Vamos supor Ó Bem assim Desse jeito aqui galera Um Um bioma De Nether Com um portal Semi construído Galera E que quando tu Entra nele Tu já vai direto Para um bioma Lá dentro Do Nether Diferente Ou até mesmo Para dentro Da Fortaleza Eu acho que seria legal Eu acho que seria bacana Bom vamos ler aqui O que o Martins falou Essa atualização Só vai atualizar Em 2025 E olha lá No site de 10 anos De comemoração do Minecraft Olha as atualizações De 2015 Atualizações Que os Creepers foram Para Martins Eu tenho um bloco Que mostra todas as atualizações What? Entendi Mas enfim galera O 1.0502 Falou justamente Uma coisa que já aconteceu Que seria a votação Dentro do Minecraft Para atualizar alguma coisa Provavelmente vai existir sim Isso daí na versão 1.15 Até porque eles tem que atualizar A savana E O bioma de deserto Eu não sei se era o deserto Mas era a savana A taiga e o outro Eu não me lembro Mas enfim Vamos para a próxima Galera aqui E se com a esmeralda Fizesse ferramenta Galera Justamente isso Que eu acho que deveria Ser adicionado Dentro do Minecraft Galera Seria as ferramentas De esmeralda Galera Eu acho que já está faltando Isso daí Há muito tempo Dentro do Minecraft Eu acho que seria uma adição Muito legal Dentro do jogo Essas coisas de esmeralda Porque é um minério Não poder usar Esse minério Dentro do Minecraft É muito chato Saca É Não sei Não sei Bom Vamos lá Para Eu acho que poderia Ser Mais uma vez O Alice aqui Comentou Eu acho que poderia ser Cave Update Que poderia adicionar Novos minérios Vistar Vistar E até mesmo Novos mobs Nas cavernas Cara É isso realmente Que eu quero ver É isso realmente Que eu quero ver Eu não quero ver Mais nada Eu quero ver A caverna sendo atualizada Ó O Cássio O Tiga Falou A atualização Da caverna Junto com Novo combate Todos os desenvolvedores Falaram O Jeb Falou no Twitter Que vai reformular Todo o combate Ó O louco Essa eu quero ver Mas é isso gente Muito obrigado Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Comentário favorito Comente aí O que vocês acham Que vai vir na nova versão 1.14 Com esses comentários Eu faço mais um vídeo E é isso Muito obrigado Tchau tchau